Pai Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Coutinho, seja muito bem-vindo ao canal. Vamos fazer um vídeo hoje aqui, meus irmãos, um reagindo a uma pregação poderosa do Pastor Samuel Mariano, mas vai ser somente um pedaço e é tremendo, meus irmãos. Acompanha comigo, solta aí. Eu quero começar hoje cantando uma canção nova que Jesus me deu. Vocês deixam? Mas essa canção não é aquela canção que vocês estão acostumados com o Samuel Mariano. Quem fala de Samuel Mariano hoje parece que me reporta ao cantor do fogo, né? Só que eu comecei a viajar e comecei a ver tanto culto igual. Porque eu comecei a cansar disso. Talvez esse grito meu seja o seu grito. Eu estou cansado de culto programado. Segura aqui. Meus irmãos, culto normal, culto programado. Não sei se os irmãos sabem como que é isso. É, você tem uma programação. É, os louvores, é a leitura, é os departamentos, depois é as oportunidades e depois é a palavra. Porém, não passa disso, é só isso. Não tem mais nada além disso. É só isso, irmãos. Então, isso é um culto rotineiro. Infelizmente, hoje temos muitos cultos rotineiros. Vamos continuar vendo aqui. Eu estou cansado de culto que tem que ser desse jeito, tem que fazer desse jeito, tem que... Eu nunca vi Jesus fazer um culto para ele ser igual. Uma hora ele curava um leproso, mas quando dava na cabeça ele curava dez. Mas, sabe, eu estou cansado das pessoas entenderem que, eu falei isso ontem, que a adoração é esses hinos espadas que a gente está botando dentro da igreja. Como é o hino espada, Samuel? Ele é cumprido e chato. Segura aqui. Irmãos, hino espada, conhece algum? Ele é cumprido, longo e chato? Estão fazendo bastante assim, mas vamos continuar aqui. E como é o hino cumprido e chato? É aquele hino que fica... Tá aqui... Tá aqui... Tá aqui... E o pior é que isso vai sendo copiado. E nada contra esse estilo. É até um estilo bonito. Mas está na hora da gente ser original. Dia desse, o camarada chegou para mim e me viu dando uma palavra e falou, rapaz, você precisa ter aquela pegada de pregador. Falei, qual é a pegada de pregador? Falei, você tem que pegar aquele negócio... Jesus Cristo... Não dá, não dá, não dá. Eu falei, rapaz... Não dá, não. Bata no peito e diga, Jesus me fez com uma impressão digital que ninguém tem outra. Diga a ele, esse era um recado que ele me fez diferente. E tudo que eu fosse fazer para ele tinha que ser diferente. Fala comigo, chega de cópia. Eu preciso adorar diferente. Eu preciso cultuar diferente. Ô glória! Você diz amém? E eu gosto de Jesus porque Jesus gosta de coisa diferente. Tem gente que... Uma vez eu cheguei em São Paulo e eu fui cantar numa igreja e o camarada estava lá atrás. E ele fazia assim. Parei, cheguei para o pastor da igreja e falei, pastor, que agonia aquela ali. O pastor olhou para mim bem sério e falou assim, não toca. Falei, o que foi? Ele disse, você sabe quem é aquele rapaz? Ele disse, não sei não. Diz que aquele rapaz era mudo e surdo. Aí Jesus curou. Ele agora fala bem alto que é para ele mesmo se ouvir. Meu Deus, né, irmãos? O rapaz era mudo e surdo. E de repente Deus curou ele e ele começa a gritar. E quantos irmãos hoje não suportam ver o outro glorificando? Não suportam ver o irmão adorando? Falaram, meu Deus, para que tudo isso? Adora baixo. Fica quietinho. Para que isso? Para que tanta coisa assim? Jesus não é surdo. Deus não é surdo. Então tem muitos, meus irmãos. Tem muitos. Tem muitos. Vamos continuar vendo aqui. Eu tenho um recado de Deus para você. Ninguém tem nada a ver com o jeito que você adora a Deus. Porque só Deus sabe os motivos que você tem para adorar desse jeito. Não, levante a sua mão de profeta comigo e fala. O meu culto, ou melhor, os meus cultos de 2017, serão totalmente diferentes. Fala comigo, serão totalmente recheados de loucura. Porque eu estou apaixonado. E quem está apaixonado faz alguma coisa somente para ver aquele que você está interessado. Sorri. Sorri. Faça Jesus dar uma olhada para você hoje. Samuel, mas são três horas da manhã. É exatamente por isso. Se tu fizer um negócio doido aí, aí Jesus vai olhar e dizer, puxa vida, essa hora era para estar dormindo. Mas olha os olhos dela como um talavado de lágrima. Eu estou cansado desses cultos que... Desculpa a expressão, mas eu preciso falar. Eu estou cansado desses cultos que essas pericrentes vêm. Aqui ele falou, né? O culto que essas pericrentes vêm. Por que isso? Infelizmente hoje, só se vão na igreja algumas pessoas para querer aparecer. Querer aparecer para os homens, não aparecer para Jesus. Quando na verdade deveria se aparecer para ele, não para os homens. O homem não importa, mas Jesus Cristo importa. Ir para a igreja para chamar a atenção do mestre. Chamar a atenção dele para a sua necessidade. Para o seu momento. Chamar a atenção dele. Para adorar a ele. Invocar o nome dele. Clamar a ele. Buscar a ele. Unicamente a ele, meus irmãos. Mas infelizmente hoje, infelizmente a pericrente, né? Muitos que chamam lá fora periquetes, que surgiu a partir do funk, etc. Infelizmente acabou entrando dentro da igreja. Hoje tem muito. Hoje tem muito. E assim, o pessoal parece que acabou perdendo um pouco do temor. Um pouco do respeito. A roupa não me influencia. A roupa não manda nada na minha vida. A roupa não quer dizer nada. A roupa é pano. Mas infelizmente, meus irmãos. Quando a mulher entra na igreja com a roupa curtinha. Uma roupa muito curtinha. Ela vai acabar chamando a atenção. Inclusive até para ela mesmo. Quando ela ficar. Vou sentar. Vou levantar. Vai ficar toda hora baixando aquela saia. Toda hora vai ficar se mexendo. Enfim. Realmente é complicado. E é constrangedor. Realmente é muito ruim. Mas vamos continuar vendo aqui. Mais para mostrar roupa do que para cultuar. Entope a cara de pó. Aí quando o Espírito Santo começa a sacudir a igreja. Ela quer dar uma de chique. Colocando lenço debaixo aqui. Ficando assim. Eu gosto dessas irmãs mal educadas mesmo. Que lavam a cara de lágrimas. Ficando assim. É verdade. É melhor soltar mesmo. Se soltar adorar mesmo. Encher os olhos de lágrima. Molhar tudo o rosto. Molhar toda a roupa. Enfim. Adorar o mestre. E saber que ele está vendo a sua causa. Está vendo as suas dores. Do que você ficar se preocupando. Com a forma com que vão pensar. O que vão falar. Tem que dar glória mesmo. Soltar a voz. Soltar a garganta. E deixar Deus falar com você. Aleluia. Glória a Deus. Né meus irmãos? E alguém olha para ela e diz. Mulher tu está pagando mico. E ela olha e diz. É melhor pagar mico na presença dele. Do que continuar fria e calculista. Como você. Quer continuar. Quer continuar cultuando do mesmo jeito. Continue. Mas eu decidi entrar na loucura do evangelho. E todo dia procurar entregar um culto diferente para Jesus. É por isso que eu já ando com banda. Porque tem dia que eu abandono o meu CD. E digo hoje eu vou cantar só o hino da harpa. Ah, mas não vai vender o CD. Porque ele não está cantando. E daí eu não canto para vender. Eu canto para impressionar ele. Deixa eu cantar do jeito que eu quiser. Tem alguém aqui com vontade de impressionar o mestre? Tem, tem mesmo. Tem alguém, tem alguém. Sabe o que é essa? É o que eu gosto de ficar de pé e fazer isso aqui. Meu irmão. Se eu fosse tu eu fazia isso aqui. Não era só isso aqui não. Deixa quem quiser chamar você de menino. Casa que não tem menino não tem alegria. Quem está comigo? É que eu não posso ouvir o mínimo, irmão. Que eu bato para chorar. E é tão feio o homem chorando, né? Feio é homem pecando. Mas chorando? Escuta. Eu queria... A minha oração hoje... Eu estou no comecinho de 2017. A minha oração é que essa música tome esse país. A minha oração é que essa música tome os cultos desse país. A minha oração é que os grupos de louvor peguem essa música e coloquem ela como... Sabe? Como... Como música oficial. Não por causa do Samuel Mariano. Eu sou uma porqueira. Eu sou um cano velho enferrujado que passa água boa dentro. Se parar de passar água já só é um cano velho. Mas a minha oração é que a gente melhore o culto da gente. Eu estou escrevendo uma música... Comecei no hotel. Eu estou escrevendo uma música para o Jaco se... Que a música é... Adorando debaixo da mesa. A mulher chega numa casa. Doida para adorar a Jesus. Mas os grandes já estavam na mesa. Os convidados estavam na mesa. Não tinha mais espaço. Não tinha uma cadeira com o nome assim reservado. Não tinha ninguém fazendo assim para ela. Não tinha. E quem quer adorar... Não olha desculpa. Você está entendendo? Eu queria adorar... Mas quando eu cheguei na vigília não tinha mais cadeira. Mentira. Você não queria adorar. Você queria sentar. Eu sou filho de pastor, irmão. E eu sei o que eu estou dizendo. Tem obreiro que sai desviado quando o pastor não chama ele para o púlpito. É muita gente querendo cadeira. E sinceramente tem um negócio que eu não estou entendendo hoje. O que é que está acontecendo com meus colegas, pregadores e cantores? Que microfone passou agora a ser Espírito Santo? Não é mais microfone. O nome disso aqui agora é Espírito Santo. O cara está frio, está cru, está azedo, está aguado. Mas se entregar o microfone a ele... Eita terra! Mas pode cantar Jesus aqui que ele não dá uma glória. Isso é gente que precisa de espaço, de cadeira, de posição. Mas quem veio para adorar feito aquela mulher, ela olha de fora assim. Aí ela olhou e disse, é, preencheram em cima. Preencheram as cadeiras. Só esqueceram de preencher debaixo da mesa. Se tem um espaço debaixo da mesa, aí vou eu. Quem está pegando? Não, só dá para ficar nesse banco duro. Tem um espaço, lá vou eu. É para subir a ladeira. Tem um espaço, aí vou eu. A vigília só termina de cinco, aí vou eu. Ah, mas você não vai receber a oportunidade. Eu não vim receber a oportunidade. Eu recebi a oportunidade lá na cruz do Calvário. Quando ele disse, está consumado. Eu acho lindo isso, porque ela chega debaixo da mesa. Com um vaso. O vaso era caro. O mais caro era o que estava dentro. Ela poderia, gente, muito bem ser aquele povo chique da igreja. Já viu os crentes que eles são muito educados. Eu não gosto de crente muito educado, não. Gosto, não. Eu um dia desse fui cantar em uma igreja que na terceira música eu pedi a Jesus para ir embora. Eu cantei de ficar rouco e o povo só olhando para mim e fazia assim, ó. Eu falei, não estou acostumado nesse negócio, não. Eu sou menino de ciclo de oração. Eu sou menino que quando começava a cantar, Senhor, manda poder, Senhor, manda. As veinhas já saiam. Eita! Então está aqui, meus irmãos. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você goste. Essa ministração é linda, é tremenda. Depois eu posto ela inteira. Vocês vão sentir muito a presença de Deus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Se você assistiu até agora e não se inscreveu no canal ainda, aproveita. Clica aqui embaixo. Ativa o sininho. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho. Compartilhe. E curte o vídeo. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente. Até o próximo vídeo. Fique na paz, Senhor Jesus.